Teve uma participação intensa do Marquinhos Amaral, que liderou para que fosse lá na chácara dele. A primeira reunião foi lá. É, uma das primeiras reuniões. O entendimento andou no sentido de que se ampliasse, se buscasse, mas as primeiras reuniões tiveram participações de pessoas que hoje não estão aqui, mas que nós esperemos que nos próximos dias voltem ao... Ao nosso, não só convívio, mas também ao convívio político, mas também a participar dele. Enfim, é um grupo aberto e que está aí disposto a conversar sem nenhum constrangimento, sem nenhum... Nenhum... O único... A única exigência é de que os princípios de liberdade sejam observados e que se discuta. Então, não há restrição a ninguém. Vamos discutir amplamente. E nós temos... O Oswald, acho que esqueceu e o Bragato não tocou nesse assunto. Nós defendemos o seguinte. Nós achamos que com a inteligência que o grupo tem, experiência, capacidade e a possibilidade de trazer outras pessoas, técnicos e políticos, Enfim, nós achamos que a ordem tem que ser invertida. Antes de se discutir nomes, nós temos que conceber um processo e um projeto de desenvolvimento integrado da cidade de São Carlos. E eu até arrisco um pouco mais. A importância da região, pela importância que São Carlos tem, ela vai daqui por diante, cada vez mais, ter uma influência regional muito grande. Jornal DBC Web Jornal DBC Web